A gente precisa conversar Não nos entendemos mais, é só discussão Os nossos planos não são mais os mesmos Mudamos de direção Você precisa decidir Qual caminho você vai seguir Meu amor, no final daquela estrada Pode ser que não tenha nada Você pode se perder e nunca mais me encontrar Meu amor, vira a esquerda na bifurcação Que no final dessa estrada Vai achar meu coração Os nossos planos não são mais os mesmos Mudamos de direção Você precisa decidir Qual caminho você vai seguir Meu amor, no final daquela estrada Pode ser que não tenha nada Você pode se perder e nunca mais me encontrar Meu amor, vira a esquerda na bifurcação Que no final dessa estrada Vai achar meu coração Meu amor, no final daquela estrada Pode ser que não tenha nada Você pode se perder e nunca mais me encontrar Meu amor, vira a esquerda na bifurcação Que no final dessa estrada Vai achar meu coração Meu amor, vira a esquerda na bifurcação Vai achar meu coração Vai achar meu coração Vai achar meu coração E abaixar meu coração